O Rio do Porto Galento e Bancos tem gente tem esse aqui ó Banco do Brasil e tem o a caixa econômica eu acho que é o único esses dois Banco do Brasil Caixa Econômica esse aqui ó e tem 24 horas aqui os caixas 24 horas tá fica aqui na Vigilpiraba e aqui ó é só o único banco cara tipo a Banco do Brasil e a caixa tá e esse banco 24 horas aqui tá certo e aqui a Vigilpiraba e eu gosto dessa rua cara eu gosto demais essa rua muito legal e vem aqui tá essa loja cara é gigantesca e tem muita coisa aqui nessa loja esse restaurante viu é o chefe é o chefe ó é legal a churrascaria recanto da carne de sol fica aqui ó a churrascaria legal fica na Vigilpiraba tá aqui esse peito de comedoria bacana a noite é bem legal também o espaço Kid aqui ó as criançada show viu é muito bacana ali tá burg do rei rei das costinhas também e aqui gente ó é que recanto da carne de sol a churrascaria aqui ó e aí é bem bacana aqui gente espaço bem legal viu eu gosto aqui e mostrar um pouquinho para vocês aqui e não esquece do like tá bom tem lá que ajuda demais impulsionar o vídeo para mais pessoas verem ver em porto de galinhas para quem tá vindo para aqui para cá é interessante legal para vocês ficar bem informado show de bola viu e aqui a gente fica cacau show cacau show ali fica uma lavanderia também é bom aqui ó eu vou mostrar mais para vocês aqui ó é que espaço bacana aqui gente muito gostoso e olha a mesinha cadeira é bonitinha rapaz e ali tá restaurante domingos fica ali dentro ó e eu nunca jantei nem almocei não vai falar que o feedback da galera falou que é bem é bom falou que é muito bom só nesse domingo domingo fica aqui na galeria para o bi tá e dentro ó o fim do nordeste em bolo de rolo só bolo de rolo aqui viu o top demais e domingo fica aqui gente olha ali ó restaurante domingo domingos e aqui são os cardápios dele e os cadáveres poder ser maior né e para quem não enxerga muito bem é difícil é dificulta né o espaguete com lagosta 139 espaguete vem o que espaguete com lagosta e manteiga de ervas finas espaguete negro espaguete negro com camarão essa parte da massa aqui é a massa é certo o peixe eu gosto de peixe com costáceos e e aí e aí e também tem crepe ó o crepe sobremesa é certo domingos restaurante domingos que importa de galinhas e olha que legal bacana aqui viu muito legal mesmo e aqui na frente gente ó tem o flat casa da praia aqui é um flat bem no centrinho também né finalzinho da beijo pirar aqui e esse flat aqui ó flat casa da praia e aqui ó ó o corpado tá aqui ó ó e aí o flat casa da praia contato contato lá Fala aqui pelo canal Olha que bacana Tem essa área aqui para as criançadas Show de bota na piscina lá na frente Tem esse arco para você tirar foto Fica legal também, viu? Olha, arara Piscina Show, viu? Flat Casa da Praia Interessante Muito legal Porto Pedras Porto Pedras Sim, gente Aqui é onde fica A caçaria de boa Aqui, ó Porque agora está desmontada, né? Cedo ainda Mas a noite é bem legal Cara, bastante gente, viu? Já fiz um vídeo aqui já Cara, isso aqui, ó É muita gente Aqui, ó Pizza De boa Taquei o dedo agora ali Quase Arrancava a unha agora, viu? Olha aí Se você tirar foto Que lindo, rapaz Olha, tem mais aqui, ó De boa Em Porto de Galinhas A frase Mil que tritarão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não será atingido Pois és De boa Mas tem não, viu? Pessoal, viu? Olha a preguiça, ó Tem mais aqui preguiça, ó A preguiça Pizzaria de boa De boa Aqui em Porto de Galinhas O pessoal é criativo, né, cara? Olha isso, que legal O que tem mais aqui? Flat flow da vila Aqui é um flat Bacana Ó Contato aí, ó Flat flow da vila Aqui dentro, ó Interessante Por pita do Porto Aluga-se por temporada Olha aqui, gente BNB Por pita do Porto Fica aqui dentro Fui de bola Fica aí Que eu vou mostrar mais coisa Pra vocês Aqui no centro De Porto de Galinhas Pra quem tá vindo Pra Porto de Galinhas Seja muito bem-vindo A esse parede tropical Aproveite, viu? Aproveite a sua estadia Boa hospedagem pra vocês Boa praia Meu amigo E seja muito bem-vindo A Porto de Galinhas Fica aí Que eu vou mostrar mais coisa Pra você Interessante aqui No centro de Porto Beleza, gente Aqui, ó Chegando aqui na Praça do Relógio Já A Praça do Relógio Legal que tem várias Quiosques Aqui, tá? Chega o almoço também É bacana Pra que dar acesso A praia, tá bom? Vocês vão direto aqui Pra dar acesso A praia aqui Show de bola Nossa, que ó Isso aqui, ó R$25 Muito legal Vou até aqui na praia Pra encerrar o vídeo Tá, gente? Obrigado a você que ficou aí Obrigado a você que Gostou do vídeo Se inscreveu Seja muito bem-vindo A Porto de Galinhas Legal demais Eles vendem, ó Também Hot Dog Aqui, ó Na chapa Tem modo da praia também Bacana Olha só que legal Poxa, gente Tá incrível, hein? Mareta baixa Que coisa boa Beleza, galera? Seja muito bem-vindo A Porto de Galinhas Esse paraíso tropical Olha só Quanto lindo hoje Valeu, gente!